Hey pessoal, eu sou o Renan e eu estou aqui no Minecraft na fazendinha Vordex E galera, nesse vídeo como no anterior, eu estou aqui com a minha namorada E nós vamos procurar mais minérios Eu estou em busca de minérios aqui para fazer mais criações no jogo E eu estou dependendo muito de ferro e eu tenho pouco E vamos lá procurar mais ferro Olha, eu estou escutando aqui alguns barulhos de zumbi Ou seja, por aqui deve ter um zumbi bem perto, hein? Mas o que nós queremos mesmo é achar minérios Então vamos lá, vamos em por aqui Deixa eu ver, opa, aqui tem um caminhão Ah não, esse caminhão eu acho que foi a gente que abriu Putz, eu esqueci novamente de pegar um balde Eu ia pegar um balde, mas não tem problema Deixa eu ver, vamos arrodear aqui Deixa eu ver aqui, não tem nada Eita, aqui não No vídeo anterior eu acho que a gente passou por aqui Eu quero ver outro lugar Vem aqui me seguindo Ah, e se você não assistiu o vídeo anterior Essa aqui é a minha namorada, Brigida Aqui está o nickname dela, que é Bibizinha Era que vai me ajudar aqui também Novamente, né? Achar os minérios do jogo Eu acho que a gente não foi para o outro lado ainda Vamos lá Vamos para esse lado aqui Eu acho que eu vou tentar chegar no fundo Espera aí Aqui no centro Vamos fazer assim, olha, vem cá Vamos fazer uma descida aqui Vamos cavar aqui Dessa forma, fazendo escada até lá embaixo Para chegar no local mais fundo do mapa Olha, já tem ferro aqui Já pode ter esse ferro aí Ótimo Legal, olha só Já tivemos sorte Cara, e eu volto a dizer Essa armadura dela de ouro É muito legal É que ela ilumina o mapa todo Com essa textura realista Fica bem bacana Não esquece, dá uma lida aí na descrição Você que está assistindo o vídeo Para aprender a deixar a sua fazendinha sim realista O seu Minecraft realista Aí na descrição eu ensino a instalar várias coisas É uma verdadeira aula de Minecraft para você Então clica aí na descrição E olha só Opa, chegamos no local aqui Não sei se foi abertura para algum caminho Que eu já passei anteriormente Deixa eu dar uma olhadinha Eu acho que sim Ah, foi Eita, olha só quem está aqui Descrito, cuidado Cuidado que aí tem lava Tem lava Acerta ele aí, acerta ele Mata, mata ele Legal, ainda bem Conseguimos matar Ih, deu trabalho, hein Deu trabalho Deixa eu ver aqui Falou o que? Deixa eu ver faz Ah, ela está toda acertada aqui Olha só Acertar Eu também estou cheio Deixa eu ver se eu estou com marca Caramba, me acertaram Legal, olha para isso Putz Se vamos continuar aqui É a descida, né Vamos continuar descendo aqui, olha Mira aqui no chão Vamos continuar descendo Vamos tentar chegar no fundo do mapa Para ver se a gente vai achar outros minérios Além de ferro Eu queria achar diamante Seria legal achar diamante aqui no jogo Vamos ver Faz tempo que eu não acho diamante Também Eu minero pouquíssimo aqui Deixa eu ver Eu vou abrindo assim Dessa forma Para ficar mais fácil Deixa eu colocar uma tocha aqui Chegamos já no fundo Ah, legal Agora vamos fazer daquele jeito Vamos só abrir o caminho para o lado Aqui a chance de achar mais minérios Como diamante Redstone Redstone não é nem tão importante Mas eu acho legal É mais fácil Agora fica mais fácil Nesse desses minérios E ferro também A gente pode encontrar ferro Olha, já tem redstone aqui Eu consegui achar redstone Já vou deixar aqui isolado para ela Mais redstone Opa, ferro aqui Ela falou Deixa eu colocar uma tocha Deixa eu passar na frente dela Legal Essa daqui Para quem não conhece É aquela rocha Que é a rocha mais difícil do jogo E não tem como destruir Eita Acabei tirando a tocha Deixa eu colocar Ah Ela colocou Olha, tem redstone aqui Depois se você quiser dar uma olhadinha Tá, Bia Já vou deixando o caminho livre aqui Deixa eu ver Não sei se eu vou direto Deixa eu abrir mais um pouquinho Nesse caminho Eu só estou ouvindo os barulhinhos Dos níveis indo para ela Olha, tá se dando bem Tá evoluindo aí no jogo Ah, e outra coisa que eu quero achar Que eu preciso falar vocês É o lápis azul Para encantar os meus itens Eita, tem lava por aqui Caramba Tá vindo lava aqui Olha Deixa eu avisar aqui ela Olha, cuidado Que tá cheio de lava aqui Por esse caminho Onde eu tô cavando Tem lava Cuidado que pode dar lava aí Para não encher aqui o buraco Cava é Sempre Não tira a pedra de baixo não Tira sempre essa pedra aqui de cima Deixa eu colocar uma tocha E esse é um dos perigos de minerar Sempre tem Essas poções de lava por aí E a gente pode se dar mal Esse aqui não tá rendendo muito não É só rendeu ali no início Agora tá ruim Já acabou uma picareta minha aqui Deixa eu mudar aqui um pouquinho de local Deixa eu fazer isso Eita Tá feio o negócio aqui pra gente Cadê esses minérios? Mas já abrimos uma boa parte aqui O buraco aqui já tá Eu acho que ela achou alguma coisa aqui A redstone Eita, cuidado Aqui em cima tem lava Olha, volta Volta aqui Eu tô vendo a lava aqui pingando Desce aqui Pega aí a redstone Que quando termina de pegar a redstone Caramba, olha só A lava aqui pingando Se tirar esse bloco Eu acho que ia cair lava Então se tem lava aqui Eu acho que Pera aí Tenho que cavar aqui com muito cuidado Então é provável que tenha Eita Cuidado, cuidado Tem lava aqui E aqui tá tudo cheio de lava Deixa eu Deixa eu tirar já essa tocha aqui Pra não ser perdida Vamos voltar um pouquinho Vamos voltar um pouco Deixa eu abrir aqui o caminhão assim Tem ferro aqui Achei ferro Tem água aqui Tá aqui não Um pouco d'água Acho que Pera aí Cuidado, cuidado Eu vou abrir aqui Eu tô me arriscando aqui Mas Ih, tem lava aqui Tem lava Já fechei o caminho Vamos voltar Tá perigoso aqui Vamos voltar pra aquela escada Que a gente fez Caramba, pessoal No vídeo anterior Nós conseguimos bastante minério Nesse aqui Tá difícil, tá? Vamos subir aqui a escada Vamos dar uma voltinha por aqui Ele tem uma caixa de criação Eu acho que eu fiz essa caixa de criação A primeira vez que eu desci aqui abaixo Tô vendo ela novamente Esse local aqui Não tem nada Pelo menos a primeira vista Deixa eu ver aqui em cima Vamos subir aqui, olha Já tem um inimigo ali Tem um esqueleto Deixa eu comer aqui Já que ele não tá me vendo Pronto, já me viu Já me viu Esse esqueleto Olha o desse esqueleto Vem cá, vem cá Eita Tá aqui ele Tá aqui ele Acerta, acerta, acerta Mata ele aí Por que ele só me ataca, meu? Aê Pronto Consegui matar Legal Olha só Acertaram Era legal Mas deixa eu ver aqui Parece que eu tô pior Caramba, na cabeça, meu Headshot Dei mal Opa Deixa eu descer Deixa eu subir aqui Tem um moncego aqui Caramba Deixa eu abrir um pouquinho aqui Dessas paredes Pra ver se tem algo Esses caminhos geralmente tem Mas eu não tô vendo nada aqui De minério Caramba Tá Não sei nem pra que lado ir Eu acho que já deu Partir pra outra mina Mas Não sei se eu faço isso Deixa eu ver Eu vou seguindo ela Ela que vai mandar agora No caminho Vai, decida aí, Bia Pra onde é que a gente vai Deixa eu ver Opa Aqui parece que não tinha Temos chegado não, hein Bora Já? Caramba Olha só que Que olhar Apurado Eita Tem zumbi aqui atrás, hein Olha Tem zumbi aqui Tem zumbi Deixa eu matar Deixa eu Vamos tentar matar eles Matar ele Matamos Deixa 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 eu ver Se tem mais minério Por aqui Deixa eu ver Cadê ela? Prisma? Cadê? Cadê você? Ah, daqui em cima Legal Vamos ver Se a gente encontra Mais minério Por aqui Essa área aqui Parece pouco explorada Só cuidado Que tem uma porção De lava ali abaixo Pra gente não Não cair E não esquecem, galera O vídeo tá aí Em 60 fps Coloca aí na qualidade De HD no YouTube Pra vocês curtirem O vídeo com Todos os detalhes Opa Aqui subindo também Eu acho que não foi explorada ainda Deixa eu ver Aqui acima Depois me segue Depois me segue aqui Que Eu acho que Ai galera Eu não tô retirando aqui Os minérios Tô deixando pra ela Porque ela tá com a picareta Já encantada Que vai fazer render Mais minérios pra nós Olha Me segue Acho que aqui Tem um local que também Não foi explorado É esse local que é novo Galera E eu acho que vamos Me dar bem Eu já vou iluminando aqui O caminho Olha só Que beleza Deixa eu dar um giro aqui Pode ficar por aí Eu vou dar uma olhada aqui No que Podemos encontrar Aqui tem Mais outra Tem mais ferro aqui Eu achei mais minério Aqui Eu vou deixar pra você Já que tá com a picareta Encantada Eita Depois me Olha Vem aqui Deixa eu fazer uma ponta aqui Aqui tem mais ferro Tem que ir atrás Também ali Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Dá mais uma volta Esse cavão aqui Eu já vou tirando Esse cavão aqui Não precisa estar com a picareta Encantada não Ah esse cavão vai ser legal Pra fazer tocha Tô precisando fazer tocha Ele vai Ser perfeito pra isso Era um cavão Cavão tem nem monte né Eu queria Era mesmo ferro Dessa forma aqui Mas Já tá bom Sendo minério Tá bom E deixa eu ver aqui Acho que minha namorada Ficou aqui atrás Pronto Tá aqui Tá aqui Deixa eu ver Só tirar Vamos tirar aqui Esses cavões Oi Eita Picareta Tá cavão Caramba Então deixa Tu tá tirando só de ferro Ou todos assim com ela Ah legal Deixa eu tirar aqui Ela tem cavão Caramba Não tem muito cavão Meu Aqui Uma mina infinita De cavão Enquanto isso Vai dando uma volta aí Vê se você acha Mais minérios Mais minérios Deixa eu pegar Caramba Tem mais ainda Putz Acho que eu nunca Tenho visto Tanto cavão Junto Dessa forma E tem mais ali Aí o legal São esses pontos Aqui de experiência Eu tô precisando Eu tô precisando Desses pontos E vão cair Muito bem Legal Cadê ela Deixa eu ver Onde é que ela tá Ih Peraí Peraí Eu não tô vendo Não Cadê ela Ah tô vendo Peraí Que eu tô te seguindo Pode continuar Que eu tô te seguindo Vamos ver Onde é que tem o Creeper Eu não tô vendo Não Ah tô vendo Peraí Que eu descer Pra tentar matar ele Ah Deixa eu tirar dele Tá longe Tá longe Deixa eu ver Onde é que você tava Achou algum minério Por aí Então Peraí Então vamos lá Pra perto do Creeper Vou tentar acertar ele Opa Ele explodiu aqui Pelo menos Abriu já o caminho Aqui Já facilitou Deixa eu ver E bem pessoal Tô vendo aqui Que o vídeo Já ficando Já um pouco longo Eu não quero deixar Os vídeos longos No canal Ah Mas olha só Que coisa bacana Antes de encerrar o vídeo Olha só Quantos lápis azules Ela achou Olha só Já vou pegar aqui Caramba Era isso que tava faltando Agora sim pessoal Eu vou encerrar esse vídeo aqui Bem feliz Pois nós conseguimos Achar os lápis azules Para fazer encantamentos E é isso aí pessoal Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Inscreva-se no canal Para receber as nossas atualizações Beleza Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou Tchau Tchau